Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho da grande novidade que teve nos estaduais, que foi o árbitro de vídeo mais conhecido como VAR, só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa aquele like marotaço nesse vídeo pra estar ajudando a gente aqui dentro do YouTube, então chega de enrolação, vamos começar o vídeo, porque a grande novidade dos estaduais foi a implantação do árbitro de vídeo, o mais conhecido como VAR. A tecnologia esteve presente em 39 partidas de 7 regionais do país, no baiano, no carioca, no catarinense, no cearense, no gaúcho, no mineiro e no paulista, o árbitro de vídeo esteve presente, lance capital do jogo, o gol é sempre analisado pelo VAR, de todas as análises aí feitas, a ferramenta ajudou a arbitragem a anular 10 gols até aqui, os gols anulados previamente pela equipe de arbitragem em campo e apenas confirmados como irregulares não entraram na conta. Entre os times que foram mais afetados pelo VAR, com gols invalidados, estão Flamengo e Atlético Mineiro. O rubro negro viu o árbitro de vídeo entrar em ação 3 vezes para anular 3 gols. Na semifinal do carioca contra o Fluminense, o gol de Willian Arão foi desconsiderado após revisão na beira do gramado por falta de Léo Duarte em Rodolfo. Nos dois gols da final contra o Vasco, Bruno Henrique e Gabigol também tiveram gols anulados por impedimento. O gol de Bruno Henrique, porém, foi mal anulado. Segundo o PC Oliveira, houve um erro técnico do zagueiro ao afastar a bola e, portanto, nova origem da jogada. Já o gol de Gabigol, no último domingo, foi bem revisado, porque o atacante estava de fato adiantado na jogada. Ele saiu para comemorar, mas viu o árbitro de vídeo reavaliar o lance como jogada ilegal. Já no galo, dois jogadores tiveram que conter a emoção do gol por conta da atuação do árbitro de vídeo, o Michael Bolt e o Luan. Diante do Boa Sport, na partida de idade da semifinal do Campeonato Mineiro, o Michael Bolt balançou a rede, mas o VAR entrou em contato com Rafael Trace pelo ponto eletrônico e indicou um impedimento na jogada. No jogo de volta, o árbitro de vídeo anulou um gol de Luan por falta de Hever antes da conclusão do ataque. Porém, nessa mesma partida, o VAR também favoreceu o galo para ajudar na marcação no gol de Vinícius, que havia sido anulado por impedimento. Ainda lá no Campeonato Mineiro, o centroavante Fred foi flagado com um toque no braço antes da bola morrer no fundo do gol no primeiro jogo da decisão contra o Galo. O Wagner Nascimento Magalhães foi até a cabine para rever o lance pelo monitor e assim anulou o gol do atacante da Raposa. No Paulistão também foram dois gols invalidados, um do Santos e o outro do Palmeiras. Na partida de ida das quartas, Douglas Marques das Flores recebeu auxílio pelo ponto eletrônico para anular o gol de Diego Pituca por impedimento no lance. Outro que foi flagrado na banheira após a checagem do árbitro de vídeo foi Derveson do Palmeiras, diante do São Paulo na semifinal. O Filipão, inclusive, chegou até cogitar tirar o time de campo após o gol anulado. Por fim, a tecnologia ajudou o Bahia a anular o gol do Bahia de Freira na primeira partida da final do Campeonato Baiano, de forma correta. Por impedimento na origem da jogada, Jarbas teve o seu gol invalidado. Então, os times sendo prejudicados e ajudados nessas finais de campeonatos estaduais. E o VAR é uma coisa que está chegando, creio eu, para o bem do futebol. Porque o VAR vai ajudar o futebol a ficar um pouquinho mais justo, um pouquinho mais honesto. Porém, já tem gente reclamando que o VAR não está ajudando os times, que está a mesma coisa, que está a mesma palhaçada de sempre. E eu acho que, para o VAR dar certo, ainda tem que esperar um pouquinho. Tem anos ainda para o VAR conseguir se estabilizar no futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro agora vai ser mais um teste, né, para a gente ver como que o VAR vai se sair. E eu acho que não é do dia para a noite que se acerta o VAR, que se acerta aí esse árbitro de vídeo. Eu acho que tem sim algumas coisas a serem melhoradas, como aquela demora que eles têm para avaliar o lance. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais rápido isso. Só que eu acho que quando tudo estiver acertadinho e tudo estiver bonitinho, esse árbitro de vídeo vai ser muito bem-vindo no futebol e vai ajudar bastante os clubes brasileiros. Está no começo, e todo mundo sabe que no começo é um pouco difícil, até todo mundo acostumar. Mas creio eu que quando todo mundo acostumar aí, esse negócio vai ser muito bem-vindo no nosso futebol. Comenta aí embaixo o que você acha sobre o uso do VAR aí no futebol brasileiro. Comenta aí a sua opinião para a gente ver o que vocês acham. E é isso aí, o vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço a todos.